Quando o pastor Osmar estava falando sobre os dias que nós estamos passando, já estamos provando realmente de tanto pecado, de tanta miséria e de tristeza, tem sido dias assim que a única alegria que nós temos é a palavra do Senhor, é o tempo que nós temos de comunhão com Ele, e que se não fosse isso, nós seríamos consumidos, porque a Bíblia diz que são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã na nossa vida, e se não fosse isso, nós seríamos o quê? Consumidos. E há um tempo de um derramar muito grande de pecado, de misérias, de tristezas, e eu estava pensando nesses dias, eu comentei com o grupo que esteve aqui durante a semana, da tristeza que eu tive de na terça-feira, quando eu cheguei aqui, tinha terminado a nossa reunião da noite, fui para casa, eram dez e meia da noite, e eu sentei para tomar um prato de sopa, e naquele momento eu ouvi um grito, mas não era um grito, era um muro, era uma coisa tão horrível que não me sai do ouvido, e era alguém gritando, e depois eu escutei um barulho muito seco e oco, e eu disse para a Elisete que estava comigo, eu disse, alguma coisa aconteceu e alguém matou alguém. Como às vezes tem briga de casal e tudo que às vezes a gente escuta ali no prédio, eu imaginei alguma briga e alguém estava realmente brigando e acabou dando um tiro. Mas não foi, foi pior. Era uma moça que aos 20 anos de idade, terceira nista de medicina, se jogou do 15º andar. E o grito foi do seu pai. Eu confesso para vocês que aquela noite eu não dormia, eu me senti tão mal, tão mal, tão mal. Eu olhava para aqueles prédios e eu disse, começou a chegar bombeiro, a polícia técnica, a mãe gritava, o namorado gritava, e a gente não podia descer para ver, porque eles fecham tudo, né? E eu fiquei, e mesmo porque nem eu queria ver uma situação daquela, porque ela se quebrou inteirinha no chão, e depois eu vi a foto de uma moça tão linda, tão bonita, inclusive foi amiguinha das minhas netas, quando eu morava ali no prédio, estudou junto com o neto, e daqui a pouco saber que aquela vida foi. E aquele pai, ele gritava desesperado, e eu comecei a pensar, Jesus, isto é um caso que eu estou vendo, um caso, eu imagino como está por aí, quando levanta de madrugada, às vezes que vê as luzinhas acesas nos apartamentos de gente que está desesperada e não estão dormindo, gente que está querendo acabar com a vida, que desespera o Senhor, e nós sabemos que é só o Senhor que pode suprir todas as necessidades. Muitas vezes nós ficamos esperando, não é isso aqui que vai mudar, é esse, às vezes vai entrar um governo, vai sair outro, não, está nas nossas mãos, está na mão da igreja, a mudança que pode fazer e que pode satisfazer essas pessoas, porque nós temos a resposta para esse mundo, e a resposta está em Jesus. Não tem outra resposta, não tem mais o que fazer. Então, a partir daquele momento, eu comecei a orar por todas aquelas torres que estão ali, e eu digo, Senhor, se tem alguém aqui com ideia de suicídio, tira isso, Senhor, salva essas famílias, Senhor, eu me sinto tão pequena, eu poderia estar fazendo muito mais aqui, porque tem gente dentro desses apartamentos que estão desesperados, que estão querendo morrer, gente que está acabando com a vida porque está perdendo tudo por causa da crise financeira, porque a sua fé e a sua vida estava baseado naquilo que ele tinha, nas suas posses, e agora começa a perder tudo. E a resposta que o Senhor sempre tem dado ao meu coração é, há poder quando a igreja ora, há poder quando a igreja ora, as coisas começam a se transformar no mundo espiritual, ainda que a gente não veja, ainda que não é palpável, mas ao partir do momento que você dobra os seus joelhos, eu quero dizer que as coisas começam a acontecer, e não vai ser a resposta na hora, e não vai ser a resposta imediata, sabe por quê? Porque Deus não trabalha assim na nossa vida, Ele trabalha diariamente, dioturnamente, e conforme Ele já está vendo, porque é muito mais além do que a gente pensa, a gente imagina a resposta que Ele vai dar, Ele começa a trabalhar não só na situação, como na nossa vida, Ele trabalha diariamente, e diz, é isso que você está precisando, mas eu vou trabalhar em você, eu vou mudar o seu caráter, eu vou mudar, vou tirar as suas mazelas, vou fazer em você uma nova vida, porque nós somos como barro na mão do oleiro, quando Ele vê e Ele vai fazendo aquele vaso, Ele vê que a coisa não está boa, Ele desmancha, Ele faz tudo de novo, mas Ele não desiste de nós, Ele não desiste de mim, e não desiste de você, e quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo as coisas como aconteciam lá na igreja primitiva, e essa igreja para mim, quando eu abro a Bíblia e começo a ler o livro de Atos, vou dizer para vocês, o meu coração se enche de alegria, e às vezes eu estou lendo, eu tenho vontade de pular no meu lugar, de dizer, Deus, que Deus maravilhoso, como era bom viver perto de Jesus, olha o que esses discípulos viram, olha o que aconteceu na vida deles, olha o impacto, que ainda diante das lutas e das dificuldades que eles passavam, mas eles viam o que acontecia, eles viam que a oração tinha poder, porque as duas, dois pilares que realmente sustentam a nossa vida espiritual, é a oração e a palavra, a palavra me leva a oração e a oração me leva a palavra, essas duas coisas, por isso que muitos que se convertem, e recebem a palavra de Deus, mas querem que as coisas aconteçam imediatamente, não tem comunhão com a palavra, não tem comunhão no seu momento diário, e o que acontece, queridos, é que a primeira luta, a primeira dificuldade que vem, abandonam Jesus, abandonam a igreja, abandonam os irmãos, deixam tudo e dizem, não, é isso, não resolve mais, estava lendo a experiência de uma pessoa esses dias, em que foi criada em um lar evangélico, mas ela, num dado momento da sua vida, ela quis andar e conhecer outras coisas, porque os meus pais é que colocaram isso na minha cabeça, e agora eu quero conhecer, e ela foi, ela andou no espiritismo, ela entrou no budismo, ela andou em tudo quanto foi seita, mas a palavra final dela diz, eu nunca vi algo que pode mudar a vida da pessoa como cristianismo, cristianismo, só Jesus pode fazer isso, só o impacto dele, só o olhar dele para a nossa vida, é que pode mudar todas as coisas, eu vou abrir, eu vou pedir para vocês, que abram comigo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e deixem aberto, viu gente, tá, hoje a gente vai ler um pouquinho mais aqui, de Atos capítulo 12, deixa aberto, e nós vamos ver lá, o que acontecia quando a igreja orava, esse capítulo aqui me apaixonou, eu falei em todas as bases, tem sido tema da minha mensagem, continuo falando, porque quanto mais eu falo, mais eu sinto que eu me fortaleço, mais eu sinto que Deus faz as coisas, quando o pastor Osmar hoje pela manhã disse assim, mas vocês recebem a bênção, e não vem aqui para falar, sabe o que acontece, quando a gente recebe uma bênção de Deus, e a gente não conta, a gente não pode fortalecer o outro, porque vocês não são fortalecidos, quando nós contamos para vocês, como esse irmão que veio aqui, contou, olha, estava precisando de um emprego, olha, orei, pedi, e o senhor abriu as portas, e Deus, puxa, aconteceu com ele, Deus vai ouvir o meu clamor também, no tempo dele, ah, mas por que ele fez primeiro na vida dele, e não na minha, porque ele sabe o melhor para você, e o tempo dele para você, às vezes nós temos mania de comparar as coisas, e não é assim, na igreja de Deus não é, não existe comparação, cada um é um, cada um ele olha especialmente, e esses dias, quando eu estava lendo, é que quando você dobra os seus joelhos para orar, os olhos de Deus, está voltado somente para você, ele não está vendo outras coisas, ele está olhando você, porque ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele está atento ao clamor, como dizia o salmista, a tua voz, ele está atento a tua súplica, ele está atento a sua oração, por isso que há poder, quando a igreja de Deus ora, uma coisa é nós orarmos sozinhos, o nosso tempo individual com Deus, e nós temos que ter isto mesmo, é verdade, todos os dias, porque isso vai deixar o nosso coração, banhado pela presença do Espírito, porque sem o Espírito, é como a letra mata, é o Espírito que vivifica, se eu só ler a palavra, mas eu não buscar o Espírito, vai ficar como uma máquina, engrenada, parada, paralisada, que não tem como se mexer, mas, quando eu busco a palavra, e eu busco também, o Espírito Santo de Deus, e Ele vem sobre mim, Ele que me ensina, porque Ele é que é meu professor, e Ele banha o meu coração, e me alimenta, a minha vida muda totalmente, e é isso que Deus quer fazer, com cada um de nós, nesta manhã, então, quando nós abrimos a palavra de Deus, aqui em Atos, no capítulo 12, nós vamos ver, o que aconteceu, com aquela, aquele momento, na igreja, e como os irmãos, estavam passando, interessante, eu soube da experiência, de um casal, que estava, com problemas financeiros, terríveis, muito sério, eles estavam, perdendo tudo, tinham tirado, as crianças da escola, já não sabiam mais, o que fazer, e quando foi uma noite, eles colocaram, os filhos, para dormir, e os dois foram, para a sala, e disse, olha, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, porque Deus deve ter uma porta, para nós, é assim que a gente faz, não é mesmo? A gente vai buscar o Senhor, o Senhor tem uma porta, para mim, não é possível, que esteja tudo fechado, e eles foram, e depois que eles oraram, e tudo, ele começou a ouvir, o marido começou a ouvir, uma palavra assim, olha, você que está precisando de ajuda, diz que, 9-1-1, mas foi uma voz, tão audível, que ele falou, mas quem que está falando isso comigo? Então ele olhava, não viu ninguém, falou com a esposa, e falou para ela assim, vamos dar uma olhada lá na garagem, porque deve estar, alguém lá na garagem falando, olhou, ouviu lá na garagem, não tinha nada, só tinha um brinquedinho do filho, que tinha ficado lá, não, e aquela voz falando, ele diz, não, espera aí, esta voz, é a voz do Espírito Santo, eu vou saber, mas o que que é isso? O que que é? 9-1-1, o Espírito falou para ele, Salmo 91, 1, e aí quando ele leu, ele diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e ele diz, o que que quer dizer isso senhor? e o Espírito falou assim ao coração dele, olha, o esconderijo, o abrigo, é o lugar, é o escondido que você tem comigo diariamente, ali que você vai descansar, é ali que você vai saber dos propósitos que eu tenho para a sua vida, é ali que você vai se encher do Espírito, é ali que você vai ter a resolução dos problemas, é ali que você vai saber que só em Jesus é que nós temos as respostas, e aquele homem falou com a sua esposa, tomou a mão dela, e a partir daquele dia, ele fez um compromisso com o senhor, que todos os dias ele está... O que está acontecendo comigo? Vai mudar? Vai mudar? que todos os dias então, ele teria aquele compromisso de estar lá, e era ali que o senhor ia falar com eles, nós temos que sair daqui hoje com esse propósito, de todos os dias, não é só um dia por semana, ah não é, eu não estou falando aqui em horas, que seja cinco minutos, que seja dez minutos, que seja o tempo que você tiver, mas não saia da sua casa, sem abrir a palavra de Deus e dizer, senhor, qual é o recado que o senhor tem para mim hoje? Qual é a palavra que o senhor tem para mim? diante dessa situação que o mundo está vivendo, senhor, eu preciso me alimentar de ti, eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero ser usada por ti, lá onde eu estou trabalhando, lá na faculdade, na escola, senhor, aonde quer que eu vá, no açougue, na padaria, mas eu quero ter uma palavra para esse mundo, que está em desalento, e que está em desespero, nós precisamos queridos, ter essa comunhão íntima com o senhor, diariamente, mas voltando aqui para, Atos capítulo 12, nós vamos ver o seguinte, eu vou lendo aos poucos com vocês, nós vamos ver que a Bíblia diz o seguinte, porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João. Ora, a igreja começou a passar por uma perseguição muito grande, se nós olharmos e voltarmos para o mesmo livro de Atos, lá no capítulo 1, no versículo 4, nós vamos ver então, os discípulos ali com Jesus, e eles estavam assim, embevecidos com a vida que Jesus tinha, eles tinham andado com Jesus, eles tinham visto os milagres de Jesus, eles viram que Jesus tinha morrido, e tinha ressuscitado, então agora eles pensavam, agora Jesus vai ficar conosco sempre aqui, mas Jesus tinha uma palavra para eles lá, em Atos 1, no capítulo 4, quando diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, não sai daqui, Jesus falou para eles, a qual ele disse de mim ouvisteis, olha a promessa no versículo 8 agora, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sermeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra, e dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, eles ficaram um pasmo, eles tinham acompanhado tudo, estava tudo em ordem, e agora que eles estavam felizes, porque Jesus tinha ali ressuscitado, agora ele vê Jesus subir, e agora, mas antes ele disse, olha, fica aqui, ficai em Jerusalém, até que do alto, você seja revestido do poder de Deus, porque ele ia enviar a promessa, porque ele sabia, que os dias que os discípulos iriam enfrentar, seriam dias maus, e que eles precisariam, do revestimento do poder e da autoridade, que o Espírito Santo ia dar para eles, não pensa vocês, que sem o Espírito Santo, você pode fazer alguma coisa, nada, nada, porque é ele que nos reveste de autoridade, é ele que nos reveste de discernimento, como nós vamos ver aqui, ele que nos dirige, ele que nos guia, por isso que tudo nós precisamos pedir, a orientação dele, quando nós não pedimos a orientação, do Espírito, qualquer negócio que a gente bota a mão, eu vou dizer para vocês, é um fracasso, é uma porcaria, já notou, que quando você não pede a direção de Deus, para um negócio, para um namoro, para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, depois você, vai, 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 vai ter coisas amargas na sua vida, por quê? Porque ele vai dizer, não era isso que eu queria para você, não era isso que eu queria para você, e quantas vezes, que a gente não consulta a Deus, e a gente diz, não, o que é isso, consultar a Deus para isso aqui, vamos lá, Deus para isso aqui, como a gente ouve, imagina uma coisa tão pequenininha, é, mas aquilo pequenininho, pode fazer um estrago muito grande na sua vida, se você não tiver, a orientação, e a direção, do Espírito Santo de Deus, na sua vida, e era isso aqui, que estava acontecendo, então o senhor falou para eles, olha, espera, e quando a gente começa a ver, no livro de Atos, a gente vê que depois, tudo eles faziam em oração, veja lá, eles, o versículo 14 diz assim, porque depois disso, eles voltaram para Jerusalém, agora, no versículo 15, do capítulo 1, diz assim, 14, diz assim, todos estes perseveravam, unânimes em oração, unânimes, perseveravam, era uma coisa contínua, não era só uma coisa hoje, amanhã eu vou pensar, depois também eu vou pensar, não, era unânimes, quando eles receberam, o revestimento do Espírito, é porque o ambiente, já estava preparado, para aquilo, porque o tempo todo, eles estavam querendo, esta promessa do senhor, eles sabiam, que Deus, iam revesti-los, de uma, de algo maior, e que eles teriam, a possibilidade, de agora, poder caminhar mais, e de espalhar, o evangelho de Jesus, para toda a humanidade, e nós vemos ali, que tudo que eles faziam, quando o lugar, lá do, o lugar de, que eles escolheram Matias, um dos discípulos de Jesus, o traidor, Judas, quando Judas saiu, eles foram orar, para escolher Matias, eles não faziam nada, na igreja, eles não punham a mão em nada, se eles não soubessem, que era aquela, a vontade específica de Deus, hoje, muitas vezes, nós fazemos assim, nós escolhemos, não sabemos que é, e depois, nós vamos ter problema, pela frente, então queridos, em tudo, eles escolhiam, e sabiam, o que é, que era para fazer, aí vem, no capítulo 2, vem a descida do Espírito Santo, e eles ficam cheios, do Espírito Santo, e Deus agora, deixa eles então, o Espírito Santo, deixa eles agora, intrépidos, corajosos, mas, eles vão, começam agora, a provar também, de muito maiores conversões, as conversões vinham, está ali no capítulo 3, no capítulo 2, quando 3 mil foram batizados, quando, Pedro foi lá, e falou, da palavra do Senhor, no capítulo 3, quando Pedro e João, subiram, lá na porta do, na porta do, do templo, vocês vão me ajudar, porque essa semana, eu estou meio cansada, mesmo, a mente já começa, a falhar um pouquinho, mas, foram lá, na porta do templo, e eles colocavam, aquele coxo ali, há muito tempo, porque eles sabiam o seguinte, eu colocando o coxo ali, o que vai acontecer, vai chamar atenção, e eles vão então, depositar uma moedinha, vão dar uma moedinha, para ele, e quantos, que passaram ali, davam uma moedinha, para ele, mas, naquele dia, quando Pedro e João, subiu ali, e olhou para eles, e ele pediu a moedinha, eu também quero uma moedinha, quantos que nos pedem moedinha, na rua, não é verdade? Eu também quero uma moedinha, e ele disse, olha para nós, eu não tenho ouro, e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, e aquele homem, saltou, e pulou, porque ficou libertado, e curado, em nome do Senhor Jesus Cristo, então, a igreja começou, queridos, a provar tudo isso, só que nesse meio, veio o que? A perseguição, espera aí, esse povo está falando muito, e está muita gente se convertendo, olha os milagres que estão acontecendo, e os judeus vendo aquilo, então, vamos parar, vamos fechar a boca dessa gente, então, quando começou, acontecer isso, imediatamente, Herodes tomou uma providência, o que ele fez? Ele fez passar a fio de espada, Tiago matou, que era irmão de João, e prendeu João, então, a lógica era o seguinte, o próximo agora, seria João, que coisa triste, queridos, quando a gente vê, que, quando, os Herodes, da nossa vida, porque ainda continua levantando, a gente pensa que é só lá? Não, hoje existem muitos Herodes, quero dizer para vocês, que tem muitos pastores, suicidando, que tristeza saber disso, mil e quinhentos deles, desistem, do pastorado, por mês, no mundo, quantos estão enganados, pelo Herodes, do dinheiro, quantos estão enganados, pelo Herodes, do adultério, quantos estão, é, completamente, embevecidos, com as coisas desse mundo, com títulos, quantos, Herodes, que tem se levantado, nos nossos dias, para destruir, a vida, dos pastores, também, e dos servos de Deus, quantos, por isso, que a igreja, precisa ter, uma cobertura, muito grande, de oração, porque vocês sabiam, que quando nós estamos orando, quando você ora, por uma pessoa, é levantado, no mundo espiritual, um círculo, em volta, daquela pessoa, que os dardos, malignos, não conseguem, penetrar, não conseguem, penetrar, por isso, que nós temos, que cobrir, em todo o tempo, contei aqui, a experiência, de uma esposa, o marido, era um engenheiro, trabalhando, numa indústria, em certa manhã, ele foi, trabalhar, e mostrando, para um outro engenheiro, lá, uma viga, que estava sendo colocada, e ela, às dez horas, da manhã, ela sentiu assim, uma coisa, muito esquisita, não sabia, o que era, e dizia, vai orar, ore pelo seu marido, ela dizia, mas ele saiu bem de casa, não tem nada, por que eu vou orar por ele, vai orar, ore pelo seu marido, ore por ele, para que o senhor o guarde, e ficou aquilo no coração, até que essa mulher, ela foi dobrar os seus joelhos, e orou, pelo seu marido, e quando ela, à noite, o marido voltou para casa, ele disse assim para ela, vou contar uma coisa, para você hoje, você sabia, que eu fui salvo, da morte hoje? Você é, por quê? Eu estava conversando com meu amigo, mostrando para ele uma viga, e num dado momento, aquela viga desmoronou, e por sorte, ele pôde dar uns passos para cá, e a viga caiu, e ele disse, se essa viga tivesse caído, em cima de mim, ela teria me esmagado, e ela disse, que horas que eram? Eram mais ou menos, umas 10 horas da manhã, e ela disse, então, foi esta hora, que o Espírito me incomodou, para orar por você, para te dar o livramento, quando oramos, as coisas começam a acontecer, na vida daquela pessoa, nós gastamos tempo, brigando, tentando convencer, o marido para se converter, os filhos para ir para a igreja, não faça isso, não crie problemas, o que você não ganha nos lábios, você vai ganhar nos joelhos, as nossas batalhas, nós ganhamos assim, nós ficamos preocupados, muitas vezes, em ficar falando, falando, porque pensa que falando, vai mudar, não faça isso, em determinados problemas, quando vejo, meu marido, às vezes preocupado, com determinadas coisas, fica olhando, e diz, eu estou vendo, vai acontecer, eu digo, não fale, não fale, nada, fecha a boca, e abra a boca, diante de Deus, dobra os seus joelhos, e você vai ver, a coisa resolvida, porque nós confiamos em nós, nós achamos, que somos nós, que vamos resolver o problema, nós é que temos a palavra final, e não é, porque quando o Espírito constrange, convence, não há pessoa nenhuma, que não seja quebrantada, dobrada, diante dos pés do Senhor, e tenha abertura no coração, para receber dele, a palavra, glória a Deus por isso, ele merece mesmo, a melhor salva de palmas, porque ele faz todas as coisas, glória ao Senhor, queridos, mas quando nós olhamos aqui, e olhando para o versículo 1, ao versículo 4, nós vamos ver, que a igreja, estava sendo perseguida, no versículo 3, diz assim, vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos paisasmos, e tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas, de quatro soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo, ao povo depois da Páscoa, opa, quando Herodes viu aquilo, cresceram os olhos dele, ele disse, aqui que eu vou continuar, porque está agradando, então vamos, vou guardar ele aqui, depois da festa dos pães asmos, mas eu vou continuar aqui, com a mesma ideia, eu vou prender, e agora o próximo que eu vou matar, é João, e João sabia disso, ele sabia, que era o momento, que a igreja estava sendo perseguida, que tudo Satanás ia fazer, para querer perturbar, e a gente pensa que, as obras de Satanás, ou Satanás está, vai aparecer assim para a gente, não, não é não, pode até aparecer, mas não é não, ele vai, sabe de que maneira? Ele vai usar pessoas, quando você vê alguém assim, muito irado, e vem disposto a brigar, e fazer confusão, você pensa assim, não é ele, o que está por trás dele? Quando você é marido e mulher, vai ter confusão, é porque, mas imagina pastor, isso aí, que ele é espiritualizar muito, é, mas ele também entra, no meio de marido e mulher, para fazer confusão, ele entra no meio dos filhos, para fazer confusão, ele entra no meio do povo de Deus, para fazer confusão, jogar um em outro, ele trabalha, com engano e mentira, ele mostra, coisas que não são verdadeiras, por isso que nós temos que, estar apercebidos, apercebidos, e não ignorar, os seus ardis, sabe qual é o nosso mal, como cristãos? Nós não conhecemos, as estratégias do maligno, e não se entra, num campo de batalha, sem conhecer, as armadilhas dele, as armas que ele usa, os caminhos, as estratégias que ele usa, porque daí ele vai, vai lutar contra você, é por isso que nós temos que estar, revestidos, diariamente, de toda a armadura, de Deus, amém? Então a igreja estava assim, estava vivendo, esta hora de perseguição, mas veja lá, segundo aqui, a igreja resiste em oração, a igreja resiste em oração, estava lá a igreja, resistindo, resistindo, só para saber, não está passando não, para o pessoal ver? tá? É porque eu não estou vendo aqui, por isso. A igreja resiste em oração, o que a igreja faz? Veja só lá, do versículo 5 ao versículo 10, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração, o quê? Incessante, a Deus por parte da igreja, a favor deles. quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados com duas cadeias e sentinelas por porta, guardavam no cárcere. Veja, ele estava em prisão, essas prisões que nós vemos aí, né? Prisão para esses homens que são de alta periculosidade, ele estava assim, ele estava amarrado no meio deles, os soldados estavam ali com ele, eis porém que sobreveio um anjo do senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele do lado de Pedro o despertou dizendo, levanta-te, vamos até aí, vamos só até aí, porque eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, enquanto ele estava aqui dormindo, algemado, imagina, dormindo, será que nós estaríamos dormindo? Eu pergunto para vocês, será que o garotinho e será que o Cabral estão dormindo na prisão? Não, mas é triste, eu confesso para vocês que eu fiquei triste quando eu vi aquele quadro, é difícil porque eles vão ter que arcar com algo errado que eles fizeram, prejudicaram as pessoas, roubaram, está certo, fizeram tudo errado, mas eu fiquei pensando, senhor, como o diabo faz? Ele envergonha, primeiro ele levanta, enaltece, depois ele humilha, ele envergonha, e a família como é que fica? Os filhos vendo o pai sendo preso, o drama daquela menina gritando, meu pai não é ladrão, naquele desespero, o pai com problema de saúde, gente, que coisa triste, que coisa triste, coisa triste, é momento da igreja orar por eles para que o senhor tenha misericórdia, e um deles ainda diz que é irmão nosso, garotinho é, da igreja presbiteriana, eu conheço a esposa dele pessoalmente, falei com ela num dos encontros que nós fomos, gente, que coisa triste, que coisa triste que tem acontecido, são os heróis que tem levantado na vida desses homens por uma ambição, poder, poder, eu recebo poder, quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder eu tenho, e as portas mais abertas, e eu vou fazer o que eu quero, eu estou acima do bem e do mal, e daqui a pouco o diabo diz, é, e a bíblia diz assim, que o senhor o coloca em lugares escorregadios, perde da noite, vocês notaram como é que ficou esse povo, doente, perdeu tudo, o Marcelo Odebrecht pedindo, por favor, solta uma parte do dinheiro, porque a minha família está precisando, gente, que tristeza, que tristeza, é para nós como igrejas intercedermos nessa situação do nosso país, e às vezes a gente olha, assiste de camarote, bate palma, acha bonito, bem feito, tomara mesmo que aconteça pior, mas eu vou dizer para vocês, não é isso que o senhor quer, o senhor também morreu por eles, e o senhor quer que como igreja a gente ore por eles, que o senhor tenha misericórdia para que eles se arrependam do que fizeram, se arrependam, porque se houve corrupção por parte deles, o povo também é corrupto, que tristeza, que tristeza, e assim a igreja, e assim estava agora ele lá, no cárcere, mas os irmãos orando, incessantemente, cobrindo ele de oração, oravam por ele, e o resultado, qual é quando a igreja ora? olha lá, no versículo 6, enquanto ele estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia, então Deus envia a sua paz, a pessoa tem sossego, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes repousar em segurança, e esse versículo aqui, repousar seguro, é porque a minha vida, o senhor colocou em ordem, quando a nossa vida está em ordem, a gente deita e dorme, quando a nossa vida está em ordem, nós não precisamos de tomar às vezes barbitúricos calmantes, por quê? porque a nossa vida está em ordem, porque muitas vezes a gente não dorme, por problema de consciência, será que esses homens estão dormindo lá? não está, por quê? problema de consciência, porque agora está caindo a ficha, de dizer, olha o que eu fiz, acabei com vidas, muitos não vão ter um Natal, gente morrendo no leito do hospital, as escolas como estão, que tristeza, eu quero dizer para vocês que eu em parte me senti culpada porque eu disse, Deus, se o senhor muitas vezes nos convoca para orar, eu esqueci muitas vezes dessas coisas, e eu não posso esquecer, eu não posso me dar o luxo de esquecer, mas de estar diante de ti pedindo o senhor, tem misericórdia na nossa nação, de norte a sul e de leste a oeste, tem misericórdia das nossas autoridades, tem misericórdia daqueles que estão perecendo, tem misericórdia das nossas fronteiras, que muitas vezes por estar abertas, entrando drogas, entrando armas, e imunando o nosso país, que tristeza, eu contei para vocês que quando Deus me mostrou uma visão há muitos anos atrás, porque para cumprir uma visão que ele dá e até que as coisas aconteçam, existe um tempo, quando ele falou comigo e me mostrou, que me chamou para mulheres intercessoras, ele me mostrava justamente isso, o quadro que estava na ação, eram ruas escuras, fétidas, mulheres correndo para baixo e para cima com seus filhos no braço, em desespero, eram coisas terríveis, eram quadros terríveis de bagunça, de confusão, que as pessoas não sabiam para onde ia, quando eu perguntei o que é isso senhor, o que significa isso, ele disse, assim está a nação brasileira, isso há muitos anos atrás, e eu vejo hoje com os meus próprios olhos isso acontecendo, a nuvem negra que vinha sobre esse país, as coisas que aconteceram quando o governo tomou posse, e eu chorei diante de Deus, as pessoas diziam para mim, você chorou porque você não queria essa pessoa, e eu dizia, não é isso, não é isso, é porque as coisas vão piorar, é uma aparência de melhora, é uma aparência com mentira, para enganar o povo, para botar na cabeça dos nossos filhos, dos seus filhos que estão nas escolas, uma teoria, uma ideologia completamente deturpada contra os princípios de Deus, aquilo trazia ao meu coração um peso que vocês não podem imaginar, porque quando nós tomamos a iniciativa de sermos realmente intercessor, o intercessor intercede, sente peso, sente responsabilidade por aquilo que faz, ah meus queridos, imagina se cada um de nós aqui tomássemos isso para a nossa vida, eu quero ser um intercessor, porque é tão duro, quando a gente olha lá em Ezequiel, que o senhor diz, é a situação que estava lá em Jerusalém, assim mais ou menos como a nossa, porque não tem novidade, é pecado, é miséria, é doença, é peste, é praga, é tudo, e ele disse, eu olhei, eu olhei para a terra, e não vi um que se colocasse na brecha para que a minha ira não viesse sobre a terra, que isso não aconteça na nossa nação, que isso não aconteça na nossa vida, na nossa família, de o senhor olhar e dizer, mas eu não encontrei um intercessor que estivesse aqui pedindo e clamando, porque o intercessor está ligado a Deus, mas ele está ligado à necessidade do ser humano, sabe do que ele está precisando, queridos, não é momento de nós brincarmos com as coisas de Deus, não é momento de nós estarmos levando a vida do jeito que vai, deixa a minha vida me levar, leva eu, não, não é não, é Deus que vai nos levar, é Ele que vai nos colocar nos lugares estratégicos e dizer, eu preciso de você aqui para que você ajude essa pessoa, para que você levante esse, para que você ajude na cura daquele, para que você ore por essa nação, levanta os teus olhos e veja o que Deus vai fazer à frente dessa nação e eu não tenho dúvidas de que Deus vai fazer, dúvidas de que Deus vai mudar muitas coisas, dúvida nenhuma de que Deus vai colocar as mãos sobre toda essa situação e vai mexer, já está mexendo em tudo, ainda que a gente ache ruim, ainda que a gente fique inseguro, não saiba, mas quem está firme no Senhor, sabe que há um caminho, que há uma segurança e que lá no fim dele, a vitória é no nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus por isso queridos, e aqui então, Deus envia a paz, mas também Deus envia luz nas trevas, olha lá o versículo 7, o que que diz, eis que porém sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, uma luz, a glória de Deus vem, quando nós estamos orando, a glória de Deus vem, ele ilumina, não fica mais escuro aquela situação, não fica mais escuro aquela vida por quem que você está intercedendo, por isso que eu quero dizer para vocês, tem muita gente orando por essa nação e eu sei que há os focos de luz iluminando a nação, iluminando os lares, ainda que haja desespero, mas iluminando as vidas, porque o Espírito de Deus, haverá um derramar do Espírito de Deus sobre essa nação, eu não tenho dúvidas, não é esse dito avivamento que eles dizem por aí não, porque avivamento é outra coisa, é coração quebrantado na presença de Deus, é arrependimento, é choro pelos pecados e aí então virá o derramar do Espírito Santo de Deus sobre essa nação, você crê isso? Você está pedindo para isso? Pedimos, oramos e clamamos ao Senhor para que isso aconteça queridos, agora veja bem no versículo 7, Deus envia também despertamento e libertação, é completa, a obra é completa, o que que ele diz? Ele despertou a Pedro e disse levanta-te depressa e então as cadeias caíram-lhe das mãos, levanta-te depressa, a oração desperta a gente, quanto mais você ora, mais você é despertado, mais você é despertado, mais Deus vai colocar no seu coração peso, que eu digo aqui no bom sentido, quer dizer, uma responsabilidade para você estar orando por determinadas situações, mas, e as coisas vão se resolver, e aqui, ele então, o que aconteceu? Levanta, ele levantou e as cadeias foram quebradas, vocês estão lembrados que lá em Marcos 9,29, quando aquele menino era jogado no fogo, ele era surdo, mudo, mas ele ficava endemoniado, que aquele pai chamou os discípulos de Jesus para que expulsassem o demônio dele, e os discípulos foram lá e oraram e tal, e nada aconteceu, daqui a pouco Jesus vem, e Jesus vê aquele alvoroço, ficou pensando, ué, o que está acontecendo aí? Perguntou para o pai do menino, ele disse, pois é, eu chamei seus discípulos, só que, não aconteceu nada, meu filho continua na mesma, e Jesus foi lá e libertou a vida daquele menino, os discípulos começaram a ficar, opa, peraí, o que está acontecendo? Por quê? primeiro eu acho que os discípulos subiam um pouquinho no coração de dizer, poxa, me chamou agora para expulsar o demônio desse, e eu vou fazer isso, e não é bem assim, aí perguntaram para Jesus, escuta, qual é o segredo? Por que o Senhor conseguiu fazer em nós não? Ele disse, porque essa casta de demônio só sai com jejum e oração, ele despertou aqueles discípulos que precisava de jejum e oração para determinados casos para a libertação, e que a libertação das pessoas não daria por força no seu nome, ah, eu vou, eu vou, eu vou fazer, eu vou expulsar o demônio, eu vou fazer as coisas, nós não podemos fazer nada, se não for na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, não coloque as mãos em coisas que você não foi chamado, porque você pode ter problemas maiores, falei sobre isso, quem estava aqui ouviu no seminário de oração, o cuidado que nós temos que tomar, eu vou fazer, no ímpeto, eu vou fazer, eu faço, eu vou lá, eu vou expulsar esse demônio, eu quero, não, 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 se o Senhor te mandar, Ele vai te revestir de autoridade e você vai poder ir, amém queridos? Outra coisa que Deus faz, Ele dá a direção, veja lá o versículo 8 e 9, e disse-lhe o anjo, singe-te, calça sandálias, e Ele assim o fez, e disse-lhe, põe a capa e segue-me, e então saindo seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão, e depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, então segue-me, Ele dá a direção, segue-me, você não fica preocupado para onde você vai, você me siga, faça aquilo que eu estou mandando, segue, e Ele imediatamente, Ele seguiu, Ele até pensou, eu acho que eu estou tendo um pesadelo, um sonho, sei lá, eu o quê, porque eu estou indo, eu estou indo, o que é que Deus fez com Moisés, quando Moisés disse, Senhor, na frente está o mar, atrás está o inimigo, o que que eu disse? O que que Ele falou? Estenda a sua mão, Ele deu a direção, Ele dá a direção diária para as nossas vidas, diária, nos negócios, na sua vida conjugal, na educação com os filhos, nas suas finanças, no relacionamento com os amigos, com os irmãos, com a igreja, no seu ministério, tudo, Ele dá a direção certa, certa, o grande problema é que nós não buscamos, nós achamos que, não, eu acho que eu devo fazer isso mesmo, Ele está me pedindo isso, e às vezes Deus quer muito mais de você, por isso nós precisamos pedir para Ele dar direção, Ele abre portas, Ele abriu as portas, olha lá o versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram aonde? Ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se apartou deles, abriu, automaticamente, Senhor, eu não acredito que essa porta foi aberta para mim, garanto que esse irmão que recebeu a resposta desse emprego, na hora ele pensou, eu não acredito que Deus fez isso, não é possível, não é possível, mas Ele abre portas, aonde nós não imaginamos abrir, Ele abre as portas, por mais difícil que seja, ah, mas fulano vai impedir, o outro não vai, não se preocupe com isso, porque Ele faz como Ele quer, Ele é Senhor, é Ele que sabe todas as coisas da nossa vida, amém? Outra coisa que Deus faz, é milagres, sabe o que aconteceu? Do versículo 11 ao versículo 16, nós vemos ali, então, Pedro, caindo em si, e agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e toda a expectativa do povo judaico, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, concombinado Marcos, onde muitas pessoas estavam, congregadas, e oravam, quando ele bateu, ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rod, ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem fez entrar, mas voltou correndo, para anunciar, que Pedro estava junto ao portão, e eles lhe disseram, está louca, eles porém persistiam, em afirmar, que assim era, então disseram, é o seu anjo, entretanto, Pedro continuava batendo, então, eles abriram, e viram, e ficaram atônitos, muitas vezes, nós oramos, Deus dá o milagre, você fala mentira, isso aí, não está acontecendo nada, não é verdade, isso que está acontecendo, porque nós não cremos, nós oramos, mas nós não cremos, foi o que aconteceu, com aquele grupo, eles estavam orando, e clamando, quando a menina falou, que ela falou, está sonhando, está maluca, onde já se viu, uma coisa dessa, é nada, então é o anjo, que está aparecendo, e ele continuou insistindo, e uma coisa importante, que eu vejo aqui, e nós vamos ver depois, é que ele mandou avisar, o outro, que não estava lá, por quê? Para contar, que a oração, tinha fírio efeito, para contar, que a benção de Deus, tinha acontecido, na vida dele, e que se ele, não tinha passado, pela morte, é porque o senhor, tinha sustentado, e guardado, porque o senhor, tinha propósito, na vida dele, mas por causa, da oração, do povo de Deus, e é isso, que eu quero deixar, com vocês, nesta manhã, é por causa, da oração, coisas piores, não tem acontecido, na vida de vocês, que talvez vocês, nem saibam, nem saibam, nem vão saber, mas sabe por quê? Porque tinha alguém, orando, tinha alguém, orando, por isso, que nós não podemos, deixar de orar, nem um dia sequer, todos os dias, levanta, e você já, começa com a sua lista, de oração, você pensa, que você vai orar, um minuto, cinco minutos, você vai orar, muito mais, né, como, aquele dia, nós colocamos a lista, aqui, do que era para orar, pela família, pela igreja, pelo país, aquilo ali, leva quase o dia, eu não estou dizendo, que você vai orar o dia, não é isso? Deveríamos, né, porque quem não ora, também não deve trabalhar, todas as coisas, Wesley dizia, que todas as coisas, que são feitas, na terra, em resposta, às nossas orações, então, nós temos uma responsabilidade, muito grande, então, ele aprovou, daquele milagre, e Deus agora, então, frustrou, o plano do inimigo, porque a gente vê, depois ali, que Herodes, que estava todo pomposo, mas ele tinha um problema, com tiro e Sidon, que não estavam bem com ele, aí, como eles dependiam, o que que eles fizeram? Eles chamaram o blasto, que era o braço direito lá, de Herodes, e dizem para ele, marca uma reunião lá com ele, nós queríamos conversar, acertar essas coisas aqui, porque eles sabiam, que eles iam depender disso, eles não poderiam sobreviver sozinhos, e aí, marcou, e aparece, então, Herodes, com uma voz toda cavernosa, toda a nossa traje de rei, e falando, que eles ficaram tão encantados, tão encantados, tão embebecidos, com o que Herodes estava falando, que falaram, isso é um Deus, isso é a voz de Deus, e o bobão acreditou, quando a gente acredita, nas mentiras, que Satanás fala, a gente, só vai, ser, quebrado, porque, a soberba, procede o que mesmo, precede a, ruína, a ruína, e foi o que aconteceu com ele, e no mesmo instante, a Bíblia diz, que o anjo do Senhor, feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e foi comido de vermes, foi comido de bicho, e expirou, entretanto, a palavra do Senhor, crescia, e se multiplicava, os propósitos, os propósitos de Deus, não foram impedidos, por quê? Porque a igreja, orava, você quer que esta igreja, vá à frente? Você quer ser uma benção, nas mãos de Deus? Quando eu digo igreja, eu não estou falando aqui, templo, eu estou falando igreja, eu e você, que somos templo, do Espírito Santo, é isso que eu estou dizendo, você quer que, a sua vida, seja uma benção, você quer ser usado, pelo Senhor, pois você precisa, ter uma vida, de oração, constante, não só orar, na sua casa, mas orar, com os irmãos também, como esses dias, foram abençoadores, segunda, e terça, como foi abençoador, como o povo, saiu daqui alegre, gente saiu cansado, é verdade, tanto eu, e o pastor Aurora, que comigo, dividiu, este compromisso, mas quero, e a gente está vindo, de uma, de uma, de uma caminhada pesada, de oito, oito, bases de oração, de mulheres, de mãe, projeto mãe, aqui no Nordeste, e eu estava contando, esses dias para o pastor, e eu disse para ele, sabe de uma coisa, nós começamos a orar, e eu fiquei muito preocupada, nós tínhamos um grande trabalho, no Nordeste, e por antipatia, humana, por gente, que não tem discernimento, de Deus, acabamos tudo, porque a gente acha assim, eu não quero, eu abandono, pastor não faz isso, mas ali aconteceu isso, uma grande igreja, que ficou pequena, resumida, e ano passado, acho que foi o ano passado, que eu fui, a primeira vez, fui até com, a pastora Alessandra, nós estivemos lá, elas, nos chamaram, para fazer, um mãe, porque uma delas, veio de lá, e veio e falou, será a pastora Sueli, que você poderia, fazer um projeto mãe, no Nordeste, eu falei, tudo bem, vamos lá, e peguei aqui, nosso material, e tudo, e fomos, fomos lá, foi, dias tão maravilhosos, e eu vi aquele grupinho, assim, pequenininho, uma igreja, pobre, pequena, lá em Caruaru, pequena, e entrava aquelas pessoas, no Nordeste, quando o pastor Osmar, estava dizendo aqui, de ônibus, de 2.500, eu vou dizer para você, eu não aceito isso, e vou dizer para vocês, por quê? Porque às vezes, a gente fala de 30 reais, aqui para o seminário, ai, será que não dá para deixar mais barato? Eu vou dizer para vocês, o que o Nordeste fez, e nós vamos fechar a boca, e ficar quietinho, envergonhado, diante de Deus, lá tem gente desempregada, lá tem, lá a coisa não está brincando não, aí, nós fomos, e Deus deu graça, e abençoou, e a coisa continuou, aquele grupinho de remanescente, continuou, foi um dos nossos pastores, lá e disse, olha, então realmente, avivados, eles querem, eles querem, e essa vez, quando nós fomos, nós vamos estar agora no segundo, em março, eles, elas disseram assim, pastor, nós chegamos lá, para fazer a base, no Nordeste, não tem o templo, não tem templo, elas se juntaram, em 110 mulheres, vindo do Agreste, vindo não sei da onde, eu perguntei assim, elas entrando com a camiseta, calça jeans, cabelinho arrumado, unha, feita, entrando ali numa felicidade, nunca tinham visto um hotel, queriam tirar a foto, na porta do hotel, até com o pessoal que trabalhava ali, nunca tinham visto nada daquilo, deslumbrado, porque tinham saído lá do sertão, mas a fome, o desejo, a prioridade, o valor, era estar junto, orando, porque elas sabiam que as coisas, iam começar a acontecer, no Nordeste brasileiro, e quando nós estivemos lá, elas entraram, e eu falei para a Aurora, Aurora, eu me sinto até envergonhada, mas como é que esse povo veio, eu perguntei para a líder delas, como é que elas vieram, é o seguinte, uma fazia o doce, a outra vendia, a outra ia ajudá-la na casa dela, o que eles tinham, eles dividiam com a outra, que às vezes não tinha alimento dentro de casa, e assim elas compraram a passagem do ônibus, elas compraram o convite, elas compraram a camiseta, e elas estavam lá em 110 mulheres, para louvar ao Senhor, e disseram, pastora, não deixa, continua vindo, porque as coisas vão acontecer aqui no Nordeste, porque nós estamos orando, e as coisas acontecem quando nós oramos, aquilo me animou, eu voltei para casa tão desafiada, que eu disse para o meu marido, se eu tivesse 40 anos, eu ia falar para você, vamos agora, deixamos tudo isso aqui, e vamos para o Nordeste começar um trabalho lá, por dar fome, do desejo, das pessoas, quererem, receber mais e mais do Senhor, o que eu falava, o que a pastora Aurora falava, o que as outras falavam, era ouro, elas ficavam bebendo, e agora vamos orar, e oravam, e choravam na presença de Deus, e derramavam, algumas até de joelhos ali, e agora vamos guerrear, e elas guerreavam, para valer, e elas disseram, sabe pastora Sueli, as coisas aqui prevalecem assim, quando uma delas, comunicou comigo, que o marido estava com uma crise, de vesícula, eu fiquei apavorada, pedindo oração, eu falei para ela assim, olha só, eu falei para ela, pega esse marido, leva já para o hospital, a pastora, mas nós estamos aqui em Caruaru, mas faz o seguinte, minha querida, você leva, pede para alguém aí, uma ambulância, dá um jeito, banca doida, que esse povo vai te ouvir, e você leva lá para Recife, porque ele vai precisar ser operado, isso é um perigo, ele gritando de dor, sabe o que ela fez? Ele foi para o hospital, e voltou, porque sabe o que acontece, não tem leito, não tem leito, deram um remedinho para ele, e ele veio embora, com dores, e eu disse, minha querida, você sabe o que isso pode virar? Ela disse, eu sei, mas eu também sei, que não vai acontecer, porque eu tenho dobrado os meus joelhos, diante do meu Deus, e ele vai suprir essa necessidade, vai abrir uma porta, se o meu marido não for operado, ele vai operar, mas o meu marido não vai morrer não, pastora, nós temos três filhos pequenos para criar, e eu fiquei com uma vergonha tão grande, eu não aguentava olhar para a mulher, porque eu falei, Senhor, quem não tem fé, sou eu, e ela naquela fé, naquela, dentro daquela visão que ela tinha, mas ela disse, Deus vai operar, e quero dizer para você, não vai acontecer mesmo, Deus vai operar mesmo, e quero dizer, sabe por quê? Porque esta mulher está crendo, e quando nós cremos confiadamente no Senhor, Ele não nos desaponta, e Ele não é Deus para que mim, tem nem filho do homem para que se arrependa, porque se Ele falou, Ele vai cumprir, e Ele vai cumprir muitas coisas, na minha vida e na sua vida, eu peço a Deus que Ele me dê vida, me dê saúde, me dê lucidez, para que eu possa ver cumprido, nesta igreja, todos vocês, envolvidos com oração, de ser conhecido aqui a igreja que ora, e as coisas que acontecem, que abalam o inferno, que abalam as hostes malignas, e que o poder de Deus cai, e que vocês são cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, é a minha palavra nesta manhã, e que a graça de Deus, venha sobre vocês.